Música Faço agora o currículo do doutor Eurico Marques Diniz de Santi. Doutor Eurico é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor e coordenador de pesquisa na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Com a palavra, o palestrante. Obrigado, doutor Manuel Elísio. Obrigado, doutor Miguel Novo. Parabéns, Jair Silvano Lopes, pela sua palestra, pela sua tese. Como você colocou no final, acho que precisaremos mais que Deus para iluminar os aplicadores do direito. Nós temos um problema concreto, que é uma onda jurisprudencial do STJ, do STF, que tende a decretar que o prazo 82.12 é inconstitucional, há uma tendência nesse sentido, dado que o racismo do STF e do STJ é que as contribuições são tributos, porque são tributos que submetem ao 146 da Constituição. Eu defendi isso na minha tese, mas acho que nós não podemos ficar no legalismo autista também, é um problema concreto, e há um detalhe muito importante aí. Uma coisa é na história da decadência da prescrição, você ampliar prazos e garantias, como aconteceu com as teses do 5 mais 5, que foram criadas dentro do STJ, para otorgarem ao contribuinte, depois ao fisco, mais prazo para avançar. Outra questão é você reduzir o prazo de decadência diante de expectativas normativas já definidas e criadas, e informar a administração que aquele prazo que ela pensava que tinha, ela não tinha mais. Então, eu concordo com a preocupação do Décio e o Bruno em relação a essas contribuições, é um assunto. Que nós temos que encontrar fundamentos para que o STJ e o STF encontrem a melhor decisão, Há uma contra-argumentação interessante, como o Décio colocou, essas contribuições decorrem do artigo 5º da Constituição de 46, em que o constituinte, Aliomar Baleiro, ele estava preocupado em garantir homogeneidade em todo o Brasil aos prazos de decadência e prescrição. Para ele, é inadmissível que estados, mais de 5 mil municípios, mais de, na época, vários estados da federação, cada um regulasse o próprio prazo de decadência e prescrição. Se hoje nós temos praticamente o CTN regulando o prazo de decadência e prescrição, nós não sabemos exatamente qual é o prazo, se é 5 ou 10 anos, em razão das teses do STJ a respeito do CTN, não do 82-12, imaginem os senhores se tivesse competência, fosse delegada competência também a estados e municípios. Daí a preocupação, na verdade, em 46, do constituinte Aliomar Baleiro, de criar esse mecanismo de normas gerais de direito financeiro, que depois se transformou na Constituição de 88, no artigo 146, 3C, que trabalha as normas gerais de direito tributário, a garantir que haja homogeneidade em todo território nacional, sobre a matéria de decadência e prescrição, que só serve para dar certeza e garantia, no que diz respeito à cobrança dessas obrigações. Acontece que, de certa forma, converge para o argumento do Miguel, um aspecto, a lei das 82-12 é federal. E, nesse sentido, não vou estar criando uma exceção a todo o território nacional, no que diz respeito à aplicação de um prazo decadencial. Estou criando um regime especial para uma dada contribuição especial. Mas o grande desafio, desse argumento, é a tendência do STJ, subsumir, simplesmente, contribuição social, contribuição previdenciária. É tributo? É tributo. Então, tributo é objeto de normas gerais de direito tributário, reguladas pelo CTN. Então, prazo de cinco anos. Já tem voto do Edson Roberto Grau, do STF, sobre essa matéria. Já há vários pronunciamentos do STJ, nesse sentido, também. E o que eu defendi, recentemente, preocupado com essa matéria, no artigo publicado na revista Fórum de Direito Tributário, no número 31, é que, ainda que é julgado inconstitucional esse prazo, esse prazo não pode retroagir ex tunque. Eu não posso retroagir esse prazo, tirando esse prazo da Previdência Social, da Receita Federal, agora. Por quê? Por um simples motivo. Regras de decadência e prescrição são regras que se contrapõem à legalidade, justamente para dar certeza e segurança a quem aplica o direito. Há dois níveis de legalidade. Um nível de legalidade, que diz respeito à existência da lei, e o outro, que diz respeito à validade da lei. Os órgãos públicos são obrigados a aplicar a lei que existe e que está por presunção válida no momento da sua aplicação. Eles não têm competência para afastar a validade de uma lei que se presume válida. Então, nesse sentido, ao meu modo de ver, ainda que o Supremo se manifeste em uma ação direta de inconstitucionalidade ou em vários julgados e haja uma resolução no Senado, não poderia retroagir essa decisão para o passado, ficando guarnecido, pelo menos, desses dez anos, até o momento em que essa norma for julgada, se for do caso, inconstitucional. Vou tratar de uma apresentação de alguns projetos de pesquisa, e que tem muito a ver também com essa matéria e com o que o Bruno disse, com certa incompatibilidade que o Código Tributário tem no trato com as contribuições. Na verdade, quando o Código Tributário surgiu, na década de 60, ele sequer falou de contribuições, no artigo 5º, eu trato de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Não há um regime específico para as contribuições. Isso é um grande problema para nós dentro do CTN. Vou apresentar para vocês inicialmente aqui um primeiro trabalho que eu fiz há cerca de 5, 6 anos atrás. O pessoal da Delegacia de Julgamento de Campinas, da RJ de Campinas, me convidou para dar uma palestra sobre imposto de renda e decadência. Eu falei, por que vocês querem uma palestra sobre isso? Ele falou, nós temos uma série de problemas. Daí eu disse, olha, problemas não se resolvem com palestras. Tem que investigar quais são os problemas, levantar os problemas de vocês e tentar encontrar soluções. Eles fizeram uma pesquisa empírica, levantaram mais... Eu trabalhei, eu e mais dois pesquisadores, meus da GV, e com mais quatro agentes da Receita, a Ideli, o Gleyber, a Maria Lúcia e a Maria Inês, que era delegada na época, acho que ainda é de Campinas. E aí, nós levantamos uma série de problemas sobre decadência e prescrição do imposto sobre a renda, e fomos tentar resolver cada um desses problemas práticos e concretos, e nessa experiência eu fui me desesperando, porque eu não consegui encontrar solução para esses problemas. Nós contamos até um diagrama de fluxo sobre DCTF, desrespeito ao imposto de renda, quando há ou não há, para tentar entender o raciocínio do aplicador. E, no final das contas, nós percebemos que o problema não era nosso, que nós não conseguimos entender o CTN. O problema era do CTN, que era incompatível com a própria sistemática atual do imposto sobre a renda, e com a própria sistemática das contribuições. O CTN, na verdade, é um código ultrapassado, que tem mais de 40 anos, já mudaram duas constituições, houve a Constituição de 67, a Emenda de 69, a de 88, e o CTN continua o mesmo, sendo recepcionado, sem se adaptar à complexidade desses tributos atuais, como o imposto de renda, as contribuições sociais, PIS, COFINS, não trata da matéria de dólar, fraude ou simulação, há uma série de problemas no CTN.